Considerando o disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça, é correto afirmar que fica vedada a utilização de chancela e de qualquer recurso que propice a reprodução mecânica da assinatura do juiz. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 82. Na escrituração é vedada, inciso IV, a utilização de chancela, ou de qualquer recurso que propice a reprodução mecânica da assinatura do juiz.